Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje estamos aqui para mais um videozão aí, tirando as dúvidas sobre iFood e tudo. E hoje vamos tirar uma dúvida zona aí de um inscrito que perguntou nos outros vídeos passados sobre, né, o mudar o carro aí e vou dar alguns pontos positivos e negativos para você aí que está afim de fazer mudar o carro aí no iFood. Ou, né, você que também já faz e tal, você vai se identificar aqui com algumas coisas que eu vou falar aqui. E é isso, então vamos lá, vamos ser, vou, né, passar aqui tudo aí pela minha experiência sobre, né, as entregas de mudar o carro, né, que a gente já faz aí, faz até hoje aí diversas vezes. E é isso, vou passar aqui para vocês e você vê aí, né, mano, se vai ser bom para você ou não e você vai vendo aí os pontos que a gente vai dar. Então é isso, já vamos parar de enrolação, já vamos ir naquele jeitão e pei. Bom rapaziada, vamos lá, vou começar aqui falando alguns pontos positivos para vocês. Qual é o primeiro ponto aí que eu falo para você que é positivo você fazer entrega aí no modal carro no iFood? Cara, principalmente aí, né, porque você ali vai estar dentro do seu carro e tal, tranquilo, tendo mais seu conforto, né, mano, aqui no seu confortozinho, só sentadinho aqui dirigindo, para você aí que curte dirigir, né, mano, você que gosta de dirigir, talvez você não se sente incomodado e tal, entendeu? Você não é aquela pessoa que, tipo, tem gente que é assim, que não gosta de dirigir e tal, pá, então se você gosta como eu, mano, vai ser uma maravilha, você vai ficar sentadinho ali no seu carro também e tal, direitinho, e isso é muito bom, né? Claro, nos momentos de pegar entrega e tudo que você vai ter que sair do carro, mas na hora ali do percurso você vai estar dirigindo no seu carrinho tranquilinho e no conforto, que é diferente de moto, né, mano? Moto, realmente, o cara cansa mais, porque, cara, ali o corpo dele, ele tá mexendo e tudo, porque ele tá em cima da moto, ele não tá, né, escorando nem nada, tipo assim, o conforto é completamente diferente, entendeu? Então, por esse ponto aí também, ó, eu dou muito positivo aí por conta disso, de você ter o confortozinho ali do seu carro. E agora eu vou dar aqui um ponto negativo, que é um dos motivos que eu sei que muita gente aí que faz mudar o carro, às vezes, né, desanima um pouquinho, que é o quê, rapaziada? Vou falar o que tá acontecendo até aqui comigo, né, mano? Recentemente, né, tava acontecendo isso bastante, que é o quê? Simplesmente, rapaziada, muita galera que faz de moto, né, começou a colocar, algumas pessoas colocando ali pra mudar o carro, né? Você tem moto, mas você coloca ali a funcionalidade lá no eFood pra fazer de carro, mudar o carro. E com isso, você, a galera faz isso, né, pra poder o quê? Pegar os pedidos, né, e ter um lucro a mais, porque, na maioria das vezes, rapaziada, pra carro, o lucro é um pouquinho mais altinho ali, entendeu, do que de moto. E, claro, vai dependendo muito do percurso e tal, mas, geralmente, pra carro, tem um lucrozinho melhor ali e tal. E muita gente, né, e muitas das vezes tem moto, viu isso e falou, pô, vou começar a fazer de mudar o carro mais de moto. Porque moto tem mais agilidade, ele vai fazer muito mais rápido a entrega, porque, querendo ou não, em questão, que esse era um outro ponto que ia dar, né, mas já falando aqui, em questão de carro ou moto, de agilidade, não tem como debater moto, é muito melhor, né, cara, porque, pô, de carro, tá no trânsito, você vai ter que ficar ali e tal, não tem essa de desviar moto, não. Moto você consegue cortar ali tudo aí pelos caminhos tranquilamente, né, mas muita gente aí, simplesmente, tava fazendo isso, pegando ali, fazendo as entregas de moto, só que incomodar o carro. Até gente, eu via, mano, alguns motoboys até colocando, tipo, tinha muita coisa, porque, geralmente, se é pra carro, vai ter um excessozinho ali de entrega, né, mano, ali mais coisa pra poder levar, né, pro destino. Então, tipo assim, o cara colocando bolsa de um lado, do outro, tipo, a moto lotadona de coisa pra poder levar, entendeu? Mas isso prejudica, muitas das vezes, a gente que faz o motor ao carro. Por quê? Porque aí, né, mano, a demanda pra gente fica um pouco baixa, e aí isso atrapalha muito. Quem aí já faz, já faz as entregas, sabe do que eu tô falando, entendeu? Então, esse é um pontozinho um pouco ruimzinho aí, que é a galera aí que faz de carro sabe do que eu tô falando, entendeu? Mas, outra coisa também aí, que eu falo também pra você, que é bom também fazer mudar o carro, né, que é um ponto positivo agora também, ó, é que, querendo ou não, mano, não que, tá, não vou dizer que você tá impune de qualquer coisa, tá? Não tem essa, cara, qualquer veículo que você tiver aí na rua, você tá sujeito ali, mano, a qualquer tipo de coisa, que muitas das vezes não vai ser nem você que vai cometer, às vezes, uma inflação de trânsito ou coisa assim. Mas, de carro, querendo ou não, traz uma certa segurança a mais do que de moto, de moto você tá mais ali aberto e tal, o seu corpo tá mais exposto que você tá em cima da moto ali e tal, né, assim, aqui no carro você tá no seu carro fechado, dirigindo ali normalmente, entendeu? Como você também faz outras vezes e outras ocasiões, entendeu? Então, querendo ou não, aí, de carro ali você vai tá um pouco mais seguro, sim, entendeu? Nesses pontos. E outra coisa também, rapaziada, que aí é um ponto negativo, como eu já acabei de falar, né, é em questão aí de você poder fazer a entrega muito mais rápido e pegar mais pedidos mais rapidamente, fazer o lucro correr mais rápido e ali você terminar o seu dia. Muitas das vezes é, tipo assim, você pegou ali uma determinada hora, você, sei lá, em três horinhas, quatro horinhas, você já, ó, conseguiu ali lucrar um dinheirinho legal e ir pra sua casa. Muitas das vezes de carro, é diferente, vai demorar um pouquinho mais isso por conta do que eu falei. Trânsito, conchonamento aí e tal, vai depender muito aí da sua cidade e geralmente, né, pra mim mesmo aqui na minha cidade, rapaziada, toca muito pra mudar o carro, mas lá pro centro da cidade, mas lá pra baixo da cidade aqui é onde eu moro, entendeu? Aqui, perto do meu bairro e tal, como meu bairro não é um bairro muito, né, coisa assim, então, tipo assim, não toca tanto quanto lá. Então, geralmente, eu saio daqui pra poder ir pra lá, porque lá eu sei que vai ter muita entrega boa, entendeu? E geralmente lá, a galera ali da região e tudo, usa bastante, então, tipo assim, pra gente é muito bom, porque ali a gente espera ali rapidinho, aceita e ó, faz a nossa entrega daquele jeitão, entendeu? Porém, né, independente das modalidades, ainda consegue sim, você tirar um valorzinho legal, só que tem essas coisinhas aí que eu falei pra vocês, entendeu? Então, pra vocês verem, aqui foram alguns pontos que eu dei pra vocês que é aquela coisa, vai ter o lado positivo e o lado negativo, entendeu? Mas, pra você ver mesmo aí, se realmente na sua cidade tá dando bom, vai valer a pena, você tem que botar em prática, né, que algumas cidades que eu ouvi até falar de alguns conhecidos que eu tenho, falam que modal carro não tá tão legal por conta desse outro coisa que eu falei pra vocês, que é de alguns entregadores muitas das vezes de outra modalidade, tá pegando pedido, né, do modal carro ali e tal, e aí isso acaba, né, abaixando aí a demanda pra quem faz modal carro, né, rapaziada? Mas é isso, né, espero que eu tenha ajudado você aí com esse vídeo, né, tenha também falado, se você se identificou, você sabia também de alguma coisa que eu falei aqui, cara, já deixa aqui nos comentários aí pra você, pra eu ver, né, que você sabia também disso e tal, mas é isso, tamo junto, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, o intuito aqui sempre é ajudar e tudo a galera aí e tal, né, cara, se você quer mais vídeos aí sobre isso, quer a gente passando mais dicas sobre também, é a nossa caminhada aí, fazendo as entregas, cara, deixa o likezão aí, né, rapaziada? Compartilha, se inscreve e acompanha aí a gente que a gente tá tentando o máximo possível trazer aí quando a gente faz as entregas, a gente tá buscando trazer, mano, mostrar pra vocês aí pra ajudar você, né, a começar muitas das vezes, principalmente no iFood que é uma plataforma bem fácil aí de você poder fazer inscrição e tudo e começar nas entregas, né, então é isso, tamo junto, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Peio, fui! Tchau! Tchau! Tchau!